Olá, muito boa tarde. Ontem nós falamos aqui no Jornal da Justiça, a primeira edição do mutirão de conciliação feito pelo ministro Luiz Fux. Hoje a gente mostra que resultados já começaram a aparecer. Em um dos casos, os governos do Tocantins e da Bahia chegaram a um acordo sobre as divisas que separam os dois estados. A divisão dos estados será feita de acordo com a delimitação do IBGE, que já é utilizada pelos demais órgãos públicos e para todos os fins políticos e jurídicos. Estavam presentes o governador de Tocantins, Siqueira Campos, e os procuradores gerais dos dois estados. As coisas estão definidas e vinham pela convivência harmoniosa definida há muito tempo. Agora basta reconhecer aquilo que é decisão popular e aquilo que o IBGE decidiu. As terras que estão localizadas no estado da Bahia são motivo de disputa judicial desde 1986. Agora a linha divisória definida pelo IBGE vai ser oficial. Além disso, existe um acidente geográfico que divide os estados naturalmente. A Chapada Ocidental é uma formação geológica que separa os dois estados. O estado da Bahia ainda vai participar da audiência de conciliação entre os estados de Tocantins e Piauí, já que faz parte de algumas questões que serão debatidas na reunião. Para o ministro Luiz Fux, a decisão desta terça-feira pode ser um exemplo para a próxima conciliação entre os estados. Nenhum estado gosta de perder território para o outro, mas nesse caso específico foi extremamente vantajoso na medida que nós tínhamos várias ações decorrentes dessa ausência de limites exatos e que geravam conflitos até entre autoridades. Então, por exemplo, havia uma reintegração de posse determinada por juízos de diferentes territórios em relação à mesma área. Então havia um confronto de autoridades. Obrigado.